Se a gente concentrar demais investimentos, a gente não sabe que vai se valorizar mais. A gente acredita que sabe. A gente sempre, um dos grandes problemas das pessoas ao investir é o excesso de confiança. O excesso de autoconfiança. Isso destrói qualquer investidor. Pega qualquer grande investidor. São extremamente humildes. Sempre falam que não sabem empreender o futuro, porque eles realmente não sabem, assim como ninguém sabe. Então, quando tu foca só em um ativo, o que acontece? Tu aumenta o teu risco e diminui o teu potencial de rentabilidade. Sabe por quê? Porque quando tu diversifica bem os teus investimentos, tu vai selecionar investimentos ali que tu não sabia que iam se valorizar tanto. Eu já tive uma experiência prática nisso. Em 2019, no ano passado, das cinco ações da minha carteira que tiveram a maior rentabilidade, quatro foram as últimas que eu selecionei. As últimas que eu escolhi. Por quê? Como que eu tive ganhos tão grandes? Dessas quatro, acho que três subiram mais de 200%. Foi por causa da minha supercompetência em primeiro futuro? Não. Eu peguei o meu método de análise, cumpri ele e selecionei várias ações. As últimas que eu selecionei foram as que mais subiram. Se eu tivesse diversificado menos, eu teria ganhos bem menores. Certo? E além disso, tem um cara que comprova isso na prática. Peter Lynch. Ele teve uma rentabilidade média de 29% ao ano. Sendo que o maior investidor do mundo, a rentabilidade média dele é 21% ao ano. E o que acontece? Quantos ativos ele chegou a ter na carteira? 10, 5, 15, 1.400. Porque quando tu diversifica na renda variável, o máximo que o investimento pode cair é 100%. O máximo que pode subir não existe. Então ele pegou algumas porradas que ele não tinha nem ideia que iam se valorizar tanto no longo prazo. Depois de 5, 10 anos, sobe em 1.000, 2.000, 5.000%. Algumas coisas que ele não consegue identificar. Quando eu concentro, é muito mais difícil eu acertar essas que vão se valorizar pra caramba. Eu só consigo acertar essas que vão se valorizar muito no longo prazo quando eu diversifico mais. Então, eu vou colocar aqui.